Este é o meu Jonas. Estão querendo tirá-lo do ar, dizendo por aí que ele é machista e que está dando o golpe do baú. Nada a ver. Jonas só tem um defeito. Não fez IESB. Fora isso, ele é perfeito. Quer saber o que eu achei desse comercial? Minha doçurinha. Adorei. IESB. A teoria e a prática juntas. Inscrições até 23 de maio. A teoria e a prática juntas.